Salve, salve aí galerinha ligada no canal Profissão Repórter, prazer, meu nome é Lucas e hoje eu vou fazer um vídeo aqui falando um pouco sobre a Rappi, tá? Sobre como efetuar o pagamento na lotérica, mas antes de começar o vídeo, pessoal, vou pedir pra você que não é inscrito no canal, que se inscreva aí no canal, tá ok? Deixa o seu like aí no vídeo pra fortalecer o crescimento e o desenvolvimento do meu trabalho, tá? Vou deixar alguns canais aí, parceiros aí, como o Rian Gameplay, o Motoboy Online, tá? Tem o canal também do Shinduks Games, o canal do Eliel Malone e o canal, o BN Records, tá? Todos esses canais aí estão na descrição do vídeo, vale a pena dar uma conferida lá, tá ok? E vamos embora pro vídeo, pessoal. Então, pessoal, hoje, eu vou entrar aqui no meu aplicativo da Rappi, tá? Esse é o novo layout do aplicativo, tá? Então, eu vou aqui na barrinha de menu, tá? Vou mostrar pra vocês como que faz pra pagar sua dívida na lotérica. O pessoal tá com muita, muito... Tá tendo muito problema, muita dificuldade pra pagar a dívida na lotérica, tá? Porém, tem um macete que o pessoal não tá tendo a ciência na hora que chega lá na lotérica pra pagar. Então, você vem aqui em pagar minha dívida, lotéricas, e aí você vai gerar o boleto, né? Por exemplo, você pode gerar um boleto de menor valor ou do valor total. Eu vou gerar o valor total aqui da minha dívida, que é de R$15,66. Eu vou gerar esse boleto, tá? Vamos aguardar. Tá ok. Ele gerou o boleto aqui. O que vale mais, pessoal, é essa sequência de números, esse 638178, tá? Com esse código de base, você pode pagar em qualquer lotérica. Tá ok. Beleza. Você gerou esse boleto, você tira um print, no caso, né? E deixa guardadinho, por exemplo. Eu costumo fazer o quê? Porque eu tô fazendo entrega, eu passo próximo à lotérica, eu tiro um print, né? Passo por uma lotérica, eu desligo o aplicativo e entro na lotérica. Eu vejo que tem pouca gente na lotérica, eu entro na lotérica, vou lá efetuar o pagamento. Porém, pessoal, chegando lá na boca do caixa da lotérica, a atendente vai falar Não, mas isso aqui a gente não sabe como que paga e tal. Aí você fala, ó, você tem que digitar esse código aqui, ó, 638178. E você vai fornecer pra atendente esse código SAFETPAY, tá? É esse código aqui, ó, tá vendo? Após gerar o boleto, após gerar esse código de barras, apresente em uma casa lotérica mais próxima E informe o número SAFETPAY, 391-1745. Informe o valor que deseja pagar e aguarde o comprovante de depósito, tá? Então sempre que você for na lotérica, você vai apresentar o número do boleto, tá? O número desse boleto e esse código aqui na lotérica pra eles identificar o pagamento lá, que é pra RAP, tá? No fim, pessoal, não esquece de pegar o comprovante. É ele que vai abater sua dívida, pessoal, tá? Se você tiver um problema posteriormente, você pode tirar uma foto do comprovante e enviar pro suporte. Tá ok? Então é isso. Esse código aí serve pra você fazer o pagamento na lotérica, tá bom? Não dá pra fazer o pagamento via banco, tá? Não dá pra você fazer pelo aplicativo, por exemplo, do Itaú, do Bradesco. Só pela lotérica mesmo, tá bom? Então fica a dica aí pra vocês que tem dúvida de como efetuar o pagamento que já chegou na lotérica lá e não conseguiu efetuar o pagamento, tá bom? Dúvidas, críticas, sugestões e elogios, deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!